Hoje nós vamos fazer uma rotina de alongamentos. Não vamos precisar de nenhum material e vamos fazer todos os exercícios em pé. Pode fazer sem o tênis. Então se prepara aí que a gente já vai começar a alongar. Antes da gente começar, não esqueçam, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve. Tem um botão aqui embaixo vermelho, só clicar ali e já ativa as notificações no sininho pra vocês receberem todas as notificações. Assim eu postei o treino meia hora antes, o YouTube vai te mandar uma notificação dizendo, ó, tem treino novo na área. Corre que o treino já vai começar, certo? E não esquece também de curtir o vídeo. Aqui embaixo tem uma mãozinha, dedinho pra cima. Isso ajuda aqui o canal. O YouTube entende que o treino é bom, que o conteúdo é maravilhoso. Ele vai mandar pra mais pessoas, mais pessoas viram treinar aqui conosco, certo? Vou colocar aqui o meu cronômetro. A gente vai fazer 30 segundos de cada exercício, tá bom? Abre o peito, mão pra trás, o escoço só pro lado. Relaxa os seus ombros. Respira pelo nariz, solta pela boca. Olha na diagonal. Pode fazer de pé descalço ou de tênis, tá? Abre o teu peito, mantenha a postura. Relaxa os teus ombros. Tocou, do outro lado. Relaxa o teu ombro na lateral primeiro. Depois a gente faz na diagonal. Relaxa o teu ombro, não fica contraindo. Respira. Diagonal. Peito aberto, tá? Ó, eu não incri no meu tronco. Fico com o peito aberto. Mãos na cabeça, olha pra baixo. Solta o escoço, tá? Ó, desce só o escoço, não faz bolinha com as costas. Mantenha a tua postura. Tenta levar o teu queixo, o teu peito. Sempre mantendo a respiração pelo nariz, soltando pela boca. Quando tu soltar o ar pela boca, tenta descer um pouquinho mais. Agora, olha pra cima. Empurra os teus cotovelos pra trás. Abre o peito. Rotação de ombro. Respira. Ó, na frente, atrás. Abre o peito, lá na frente, ó. Abre o peito, lá na frente. Desce. Tenta encostar a mão no chão. Se tu não consegue, encosta na tua perna, tá? Respira. Tenta deixar a tua perna esticada. Toda vez que tu soltar o ar, tenta descer mais um pouquinho. Olha pra baixo. Uma perna na frente, a outra atrás. Não tira o teu calcanhar do chão. Abre o teu peito. Respira. Alonga a tua panturrilha. Alonga os teus braços lá em cima. Trocou o lado. Tama leve, flexionada no teu joelho da perna da frente. A frente e a de trás tu deixa esticada. Não pode tirar o calcanhar do chão. Abre o teu peito. Estica, ó, os teus braços. Respira. De frente pra mim. Ó, abre a perna pro lado. E o outro. Alonga a parte interna. Volta. Abre teu peito, bumbum pra trás. O joelho, ele não passa o ponto do pé. Agora, faz a rotação dos teus punhos. Dedos. Alonga. Volta. Alonga eles novamente. Rotação. Mexe aí no celular. Tem que alongar. Vamos lá. Vamos quase. Foram aí cinco minutos de alongamento. Se vocês quiserem agora, vocês podem voltar o vídeo aqui e repetir mais uma vez essa sequência de exercícios. Vocês podem fazer toda vez que vocês acordam ou antes de dormir. Ou após os treinos. Mas lembrando que após os treinos, cuidado, não puxa forte. Combinado? Beijão no coração. Até o próximo treino. Tchau.